Juiz de Direito procura a Igreja Adventista do Sétimo Dia e é batizado de imediato. Veja também o porquê que Deus ainda não soltou os ventos. Entenda também sobre a mulher que assistia a novela Apocalipse. Ela perde um capítulo da novela. Vai até o YouTube, pesquisa sobre a novela Apocalipse e ela encontra com o pastor Luiz Gonçalves. Veja também o porquê que a sirene da Igreja Adventista do Sétimo Dia disparou. Fica com o vídeo, com a mensagem com o pastor neste exato momento. É por isso que Jesus não veio ainda. É por isso que os ventos ainda não foram soltos. Porque Deus ainda quer salvar mais pessoas. Por isso Ele segura os ventos. Por isso Ele continua dando tempo para nós, oportunidades para nós. É por isso. Então, esse Deus que segura os ventos, Ele está passando uma mensagem para a gente. Sabe qual é a mensagem? Deus está dizendo assim, ó. Eu seguro os ventos. E você para de fumar, faz favor. Eu seguro os ventos. E você para de beber. Eu seguro os ventos. Para de usar droga, faz favor. Porque eu estou segurando os ventos. Se você não parar e a hora que eu soltar, você está perdido. Eu seguro os ventos. E você, faz favor de frequentar a igreja. Eu seguro os ventos. E você, tira esse ódio do coração. Eu seguro os ventos. E você poderia fazer culto na sua casa? Eu seguro os ventos. E você poderia tomar uma decisão e entregar sua vida para mim? Eu seguro os ventos. Você pode, por favor, entrar naquele batistério lá e ser batizado? Eu estou segurando os ventos para você. E você tem que tomar uma decisão. Eu seguro os ventos. E você toma uma atitude. Eu seguro os ventos. E você toma uma decisão. Muitas pessoas estão brincando com a salvação. Deus está segurando os ventos. E muitas pessoas estão brincando com a salvação. Tem gente que vem numa igreja como essa. E volta para casa. E alguém pergunta, o pastor pregou sobre o que? Você fala, não sei sobre o que ele pregou. Porque você está aqui de corpo, mas não está conectado com o tema. Atenção, pessoal. Atenção, irmãos. Atenção, por favor. Quando Deus diz, eu seguro os ventos. Deus está falando assim, eu seguro os ventos. E você fala de mim para o teu vizinho. Eu seguro os ventos. E você fala de mim para os seus amigos. Eu seguro os ventos. Você fala de mim para a sua família. Eu seguro os ventos. Se você faz favor de tomar uma decisão e orar mais, ler mais a Bíblia, me buscar mais, se consagrar mais. Eu seguro os ventos. Segurar os ventos é comigo. Agora, a decisão é com você. Você decide. Por isso, Deus segura os ventos. Deus segura os ventos para que mais pessoas sejam seladas. Como diz o verso 2 e o verso 3. Seladas com o selo de Deus. Deus segura os ventos para que mais pessoas sejam buscadas, resgatadas e salvas. Por isso, Ele segura os ventos. É o que diz o texto. A mão do Senhor não está encolhida. Está estendida. Para abençoar e para salvar. Eu estava em São Luís do Maranhão há uns três meses atrás. Fazendo uma semana especial. E no sábado de manhã, eu estava pregando numa igreja. Que era a igreja do nosso colégio lá em São Luís. E aí, nós fizemos o sermão. E no final, teve um batismo. Cinco pessoas. E aí, nós batizamos cinco pessoas. E depois, eu fiz um convite. Um apelo. Como eu vou fazer aqui daqui a pouco. Aí, na hora do apelo, veio uma multidão à frente. E eu fui cumprimentando as pessoas que vinham se aproximando de mim. Eu falando aqui no microfone. E cumprimentando e agradecendo a presença delas. Aí, no meio dessas pessoas, tinha um senhor bem alto. Estava de roupa social. Elegantemente vestido. Cabelos grisários. Uma pessoa já madura. Aí, eu fui cumprimentá-lo. O camarada era tão grandão. Uma mãozona grandona assim. Ele apertou a minha mão assim. Doeu a minha mão ali. Sabe, não tem umas pessoas aí que cumprimentam a gente. Que querem esmagar a mão da gente. Tem aí. Até na igreja tem uns que fazem assim. Aí, esse irmão pegou na minha mão assim. Apertou assim. Eu olhei no olho dele assim. Qual o seu nome, irmão? Meu nome é Wilson. Sim, seu Wilson. Diga. Não, eu vim aqui hoje porque ontem, sexta-feira, eu estava assistindo o Arena do Futuro. E você me convidou para vir à igreja. E hoje, quando eu entrei aqui, eu vi você. Eu não sabia que você estaria aqui. Eu falei, mas olha, quando eu gravei esse programa, já faz tanto tempo. E ele falou, interessante. Ontem à noite eu assisti, você falou assim. Procura uma igreja Adventista. Vai lá e diga que foi o pastor Luiz que lhe convidou. Ele falou, e eu vim aqui e te vejo aqui. Eu falei, que maravilha. Então, Deus preparou esse momento? Eu disse, o senhor faz o que aqui na cidade? Eu sou juiz de direito. Ah. Juiz de direito? Sim, juiz de direito. Oh, muito bem. Seja bem-vindo aqui. Aí tinha um diácono assim perto. Eu falei assim para o diácono. Irmão, vem cá. O senhor tem uma túnica de batismo? O diácono, sim, pastor? Traga uma túnica. Aí o diácono trouxe uma túnica bem bonitinha, dobradinha e tal. Eu peguei e falei, juiz. O senhor é juiz de quê? De direito. Tá. Então, o senhor tem direito a essa túnica. Ele falou, é minha? Sim, é sua. Pegou a túnica, botou no peito assim, apertou assim. Aí eu continuei. Daqui a pouco, eu olhei assim, cadê o seu Wilson? Não estava mais lá. Todo mundo estava e ele não. Bom, tudo bem, deve ter ido ao banheiro, sei lá. Continuei. Daqui a pouco, entra o seu Wilson vestido com a túnica. Eu não falei para ele vestir a túnica, eu só dei a túnica para ele. Ele volta vestido com a túnica e fala, o seu Wilson, o que aconteceu? Ué, você não me deu a túnica? Sim, dei. Então, eu vesti. Tá, mas o senhor vestiu por quê? É porque eu quero batizar. Mas quando? Hoje. Mas aonde? Aqui. Ô, o seu Wilson, mas vem cá, o senhor já conhece a igreja, a Bíblia, tudo? Pastor, eu conheço essa igreja há 15 anos. Mas eu nunca tomei uma decisão. Essa aqui que eu estou, é a primeira vez que eu venho. Mas a igreja aqui na cidade, eu já conheço há muito tempo. Eu disse, por que o senhor quer batizar hoje? Ele disse, porque hoje é meu aniversário. Olha que coisa. Como é que a gente ia saber que era aniversário dele? E como é que eu ia saber que ele estava há 15 anos frequentando já a igreja? Ele vem, emocionou todo mundo. As pessoas começaram a chorar. E aí perguntamos quem conhecia, vários conheciam a ele. Ok, então entra no batistério e batizamos o juiz de direito de São Luís do Maranhão. Deus segurou os ventos para ele. Deus segurou os ventos para ele, para que ele pudesse tomar essa decisão. E ele foi batizado naquela manhã. Irmãos, Deus continua segurando os ventos. Como diz o texto, para salvar mais pessoas. Para buscar mais pessoas. Agora, escuta essa outra. Essa você vai se emocionar. Pega o lenço aí, vai se emocionar. Essa. Há umas três semanas atrás. Três ou duas? Ok. Agora, nesse mês. Eu estava aqui em Brasília, né? E aí, no sábado, nós tivemos um concílio aqui na divisão sul-americana. E o concílio ia passar pelo fim de semana, sábado e domingo. E o sábado à tarde, nós estaríamos livres. Aí, como eu estava livre, eu falei assim, eu acho que eu vou fazer um evangelismo. Porque eu, né? Estou precisando fazer um evangelismo. Aí, chamei um pastor aqui da região. Falei, pastor, como é que está na sua igreja? Não, pastor, tem uma reunião especial já tarde. Estou lá indo contigo. Aí, fui com ele. Ele convidou muita gente e tal. E fomos. Ok. Olha a história. Vou resumir a história. Nesse sábado, eu batizei uma mulher. Uma mulher. E ela me contou a seguinte história. Essa mulher assistia a novela do Apocalipse. Já viram falar dessa novela? A novela da televisão aí. Do Apocalipse. Vocês não assistem essas coisas não, né? Só do Apocalipse. Ok. Aí, vamos avançar. Aí, é o seguinte. Ela falou, pastor, eu assisti a novela do Apocalipse. Não perdia um capítulo. Maravilhosa a novela, dizia ela. Mas, um dia, ela viajou. E perdeu um capítulo. Aí, quando ela voltou de viagem, ela falou assim. Eu tenho que ver aquele capítulo. Vou na internet. Aí, foi na internet e escreveu. Apocalipse. Sabe o que aconteceu? Apareceu o pastor Luiz. Ela falou, mas esse é o Apocalipse? Aí, o que é que ele fala? Ah, Apocalipse. A resposta. Cadê? Ali. Você lembra, né? Apocalipse é a resposta. Daí, ela falou assim. Que legal, vou assistir. Assisti um tema. Gostou, foi para o segundo. Gostou, foi para o terceiro. Em uma madrugada. Ela começou seis da tarde. Rodou a noite. Assisti os vinte e sete temas. Aí, ela falou assim. Eu quero mais. E aí, começou a assistir. Várias semanas, meses, sei lá quanto. Foi assistindo. Fez todo o curso bíblico. Aí, ela falou assim. Eu preciso achar uma igreja adventista. Aqui no meu bairro, acho que não tem. Na minha cidade, acho que não tem. Quero uma igreja adventista. E começou a orar e pedir para Deus mostrar uma igreja adventista. Aí, um dia. A nossa igreja do bairro. Tem uma igreja lá. Ela não sabia que tinha. Um dia, aconteceu um incidente na igreja. Disparou o alarme da igreja. Assim, disparou. Durante semana. À tarde. Não tinha ninguém na igreja. Disparou o alarme. Aí, as pessoas se assustaram. E entraram. Tem um grupo de Facebook do bairro. Eles têm um grupo do bairro. Aí, alguém colocou no grupo. Pessoal, disparou o alarme da igreja adventista. Alguém aí pode chamar os responsáveis. Não sei o que. Colocaram no grupo. Aí, uma adventista respondeu assim. Eu sou adventista. Eu posso buscar ajuda. E essa mulher do apocalipse. Aí, ela está no grupo. Ela olhou e falou assim. Ah, tem uma adventista no grupo. Aí, falou assim. Você é adventista? Ela falou. A mulher disse. Sim, sou adventista. Quero falar com você no privado. Aí, marcaram uma conversa no privado. E marcaram um encontro. E essa mulher adventista começou a atender a outra que estava lá vendo a novela do apocalipse. Resumindo. A nossa irmã tirou as dúvidas da outra. Estudou a Bíblia com a outra. Oraram juntas. Ficaram amigas. E essa, então, que assistiu a novela do apocalipse. Falou assim. Eu quero ser adventista. E sábado, então, há duas semanas atrás. Eu batizei essa mulher. Aí, eu falei assim. Gente, que história, né? Quer dizer que se o alarme da igreja não disparasse. Essa manhã nós queremos disparar o alarme dessa igreja. Deus está segurando os ventos, mas a igreja tem que tocar esse alarme. Se a gente ficar quietinho aqui, ninguém sabe que a gente existe. Se a gente vir aqui só e se alimenta e vai embora para casa. Ninguém sabe que isso aqui existe. Tem que disparar o alarme. E o alarme é apocalipse 7. Deus está segurando os ventos. E você evangeliza. E se não evangelizar, eu disparo esse alarme aí. Ninguém sabe por que eu disparei, mas vai ter que disparar para salvar uma pessoa. Deus segurou os ventos para essa mulher. Batizamos a ela e os filhos. A família foi batizada. Louvado seja Deus. Que Deus te abençoe. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o teu comentário. E também compartilhar esse vídeo para mais pessoas. Forte abraço para você em Cristo Jesus.